Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da quarta semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz de verdade Mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção ao pão em criador da loja Mas só se você quiser né Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar 7 baús no Pântano Gloop Então estou mostrando na tela para vocês onde tem baús nesse local do mapa Eliminar 3 oponentes no Bosque Choroso, um desafio bem de boas Causar 100 de dano em menos de 10 segundos após você quicar num guarda-sol lá no Lítor Olímpico Então é o seguinte, lá no Lítor Olímpico você encontra vários guarda-sóis Primeiramente você pega uma arma e depois é só você pular em cima de um guarda-sol assim como estou fazendo no vídeo Em menos de 10 segundos você causa dano nos oponentes e completa o desafio bem de boas Outro desafio para você destruir 3 caixas de colecionador lá no local do colecionador Esse local né, se vocês não sabem fica exatamente onde estou marcando aí na tela Perto da toca do gato E lá vocês encontram várias caixas assim como essa né, que estou destruindo e que tem vidro tá ligado É só vocês destruirem os vidros que vocês completam o desafio Fazer isso 3 vezes para você hackear 5 robôs Stark lá nas indústrias Stark Então nesse local do mapa você encontra vários robôs, é só você nocautear né, os robôs aí Stark E você pode hackear eles assim como estou fazendo no vídeo que você completa no desafio bem tranquilamente Outro desafio para você destruir 20 coletores aí do Galactus né, do devorador do Galactus Bom, é o seguinte, os devoradores do Galactus podem aparecer em um desses 6 locais que eu estou mostrando na tela Mas para você encontrar mais fácil na sua partida, eu recomendo que você fique voando em cima da ilha antes de pousar tá ligado Já quero avisar que o devorador do Galactus demora um pouco né, para dropar no mapa Então você vai ter que ficar voando né, alguns minutos ali Até aparecer um feixe de luz vermelho como está mostrando aí no vídeo de fundo tá Quando você encontrar esse feixe de luz vermelho, você vai até esse local né, que ali vai ter então aí o devorador do Galactus Você encontra uma arma e esses devoradores né, vão dropar aí os seus coletores E é só você destruir 20 desses coletores, como estou fazendo no vídeo, que você completa o desafio né, muito de boas E outro desafio é basicamente a mesma coisa, para você causar 10 mil de dano utilizando o fragmento dos coletores Quando você destrói os coletores, eles dropam uma espécie de arma tá ligado Assim como eu estou mostrando no vídeo que você pode coletar E quando você coleta né, você causa 10 mil de dano utilizando essa arma que você completa o desafio ok Lembrando que essa missão você pode fazer com seus amigos no modo esquadrão né, com a ajuda deles com certeza fica muito mais fácil E o outro desafio dessa semana é para você causar 500 de dano aos jogadores lá em Chamineste e Moscantes Um desafio né, bem tranquilo também Então é isso mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja, eu ia ficar muito grato com a sua ajuda também com certeza Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.